A ciência contra o assédio. Cientistas brasileiras lançaram uma campanha nacional contra a cultura do assédio no ambiente acadêmico. Hashtag Assédio Zero é o nome da campanha lançada pela Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. O objetivo é unir forças para que as vítimas não se sintam sozinhas e consigam reagir. Uma das coordenadoras da campanha cita o exemplo de uma pesquisadora do Mato Grosso que quase desistiu de uma pesquisa por causa do assédio de um superior. Ela denunciou a instituição e denunciou tanto internamente quanto fez todos os procedimentos externos. E ela recebeu uma resposta que no nosso entendimento é altamente machista, é altamente comprometedora, que é o seguinte, a sua palavra não basta. apresente provas. Esse caso, segundo a professora Rosângela, ilustra o que vem acontecendo dentro das academias e dos laboratórios de pesquisa. Homens, em cargos de chefia ou coordenação, desqualificam ou boicotam o trabalho das mulheres. E algumas vezes esse assédio moral é seguido de um assédio sexual. Uma pesquisa feita com 5 mil cientistas mulheres do mundo todo mostra que 49% já sofreram assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, 65% das vítimas afirmam que o abuso teve um impacto negativo em sua trajetória profissional. Cláudia Luna, advogada especializada em direitos da mulher, acredita que a campanha da Rede Brasileira de Cientistas pode ser educativa, especialmente dentro de um ambiente onde muitos podem pensar que não existe esse tipo de violência. Tira do imaginário aquela situação de que aquilo ocorre apenas individualmente, com uma mulher ou outra. E isso fortalece, inclusive, a percepção dessa violência e também a retirada daquela situação de culpabilização de quem passa por isso. As providências legais contra os assediadores também devem ser adotadas pelas vítimas e pelas instituições onde elas trabalham. A instituição precisa criar canais de denúncias e, sobretudo, é necessário também que haja instauração de procedimentos administrativos e éticos para que exista a formalização desse expediente, porque a simples denúncia não vai resolver o problema. E essa cultura do assédio atrasa a sociedade como um todo, porque impede o trabalho feito por essas cientistas mulheres. A academia, ela é masculina, né? E o entendimento que se tem disso é, entre aspas, que isso é natural, que sempre foi assim e que quem não aguenta, que não fique. Só que não, né? Os tempos são outros, a paridade na ciência, o respeito, o estado de bem-estar precisa prevalecer no lugar do assédio. Por isso, assédio zero totalmente.